A percussão dá o ritmo. As estrelas cantam as letras das músicas que grudam nos ouvidos e fazem o corpo balançar. E semanas antes da festa, os foliões já escolheram as músicas favoritas. Nesse carnaval a música aqui é Bombay Dance Station. Pra mim vai dar Claudinha e Ivete, com a largadinha aí que tá o maior sucesso. E nada mais indicado para quem quer ficar por dentro dos passos e dos ritmos do carnaval do que participar de uma aula de swing baiano. Aqui é possível queimar calorias e ficar em forma para a folia. Neste ano as coreografias mais ensaiadas tem um certo tempero do caribe. Dançando de Ivete Sangalo é uma delas. A pessoa praticando durante um mês, fazendo em média três aulas por semana. Com certeza dá pra pegar os passos, dá pra arrebentar no carnaval. Ana dá aulas de dança em Barcelona e quando se aproxima o carnaval, volta ao Brasil para ficar mais perto da fonte do ritmo. Eu venho pra cá, pratico, me atualizo e levo coisas novas pra Espanha. Eu venho pra cá, pratico, me atualizo e levo coisas novas para ficar mais perto da fonte do carnaval. Eu venho pra cá, pratico, me atualizo e levo coisas novas para ficar mais perto da fonte do carnaval. Eu venho pra cá, pratico, me atualizo e levo coisas novas para ficar mais perto da fonte do carnaval. Obrigado.